Olá meus amigos, minhas amigas do canal, a vocês que acompanham aqui, principalmente a todos que são dessa região, que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, qualquer outra parte do Brasil, que quer acompanhar o andamento daqui da região do sertão da Paraíba, como também outros estados. Vamos acompanhar agora o asfaltamento da estrada que dá acesso, ou seja, da APB, entre Cajazeiras a São José de Piranhas, APB 400, como é chamada. Estamos passando aqui no sítio Picada dos Andrades, e vocês estão vendo os trabalhos da empresa que está fazendo o asfaltamento da estrada da APB 400, que realmente já estava bastante deteriorada, essa parte aqui já está sendo, já está colocando a, tem um nome, não é tinta, é tinga, né, alguma coisa assim, para posteriormente fazer a conclusão. Estamos passando na ponta, inclusive nessa área passa também o rio, com as águas à transposição, liberadas pela barragem de Boa Vista, e já estamos próximo à entrada do sítio Riachão, essa área aqui também está sendo trabalhada, já estão colocando aí o material necessário, o ruim realmente é o trânsito, porque tem um trabalho delicado, demorado, inclusive, muito demorado, por sinal, há muitos anos que vem sendo necessário esse trabalho de recapiamento, recuperação, é um novo asfalto, né, estão fazendo um novo asfalto, não estão recuperando. Então aí a entrada dá acesso ao sítio Riachão, já estamos em direção ao sítio com tendas, sítio com tendas, sítio com tendas, essa parte já é terra, né, essa trepidação na imagem, justamente, aquela parte onde esse, esse, essa máquina aí faz o compact, a compactação, né, do solo, fica aquele cheio de buracos, então aqui já é a picada, eu acho que é a picada dos Ferreira, né, começamos a picada dos Andrades e aqui já a picada dos Ferreira, então conforme vocês podem ver, outra parte aqui que foi compactada, dessa, então realmente é um trabalho muito grande, né, nessa PB, a demora foi muito grande, processo, do processo de licitação até o início da recuperação, realmente foi muito grande, e aí até é perigoso para os motoristas, porque passam muito carro pesado, muitos caminhões, inclusive para danificar para a brisa, né, porque se uma pedra dessa, pela velocidade que passam os caminhões, uma pedra dessa, é, é, e chegar a bater no para-brisa, logicamente é um prejuízo para o motorista, então estamos aí vendo, né, vamos ver agora, se, quando vão terminar, né, porque realmente de Cajazeiras a São José de Piranhas, é, uns 30 quilômetros a 35 quilômetros, então beneficia também, olha o antigo asfalto, né, cheio de buraco, olha só, realmente um asfalto muito deteriorado, e nesse período de inverno, hoje são a 4 de fevereiro, e o inverno não começou ainda, mas logicamente estamos aguardando as primeiras chuvas da inverno, então pessoal, abraço a todos, e até o próximo.